Mensagens muito estranhas que eu costumo receber da galera. Só tem gente esquizofrênica igual a mim, hein? Então é melhor tomar cuidado. A doença desses comentários pode atingir os seus olhos e te dar câncer no cu. Julie, o que você acha sobre cagar no show da escola? Então, é uma atitude muito normal do ser humano. Todo dia quando eu vou pra escola, eu vejo a galera fazendo uma fileirinha pra baixar as calças e todo mundo defecar na sequência. Padrão. Que nojo. Como você cria o seu PC? Que porra de comentário é esse? Então, eu dou carinho, dou ração e quando ele não funciona eu taco no chão e aí ele volta a funcionar até porque ele dá positivo. Mas tudo se torna game quando tem RGB. Agora me fala quando você vai lançar a Julie Inflável. Ih, rapaz. Esse papo tá meio estranho, hein? O que será que esse cara quis dizer com isso? Socorro! Tão aqui. O que é isso?